Aliás, a CPI do Senado, que está investigando a atuação do governo na pandemia, a cada dia demonstra que esse governo procurou estabelecer uma estratégia de combate à pandemia que em nenhum momento previa nenhum esforço. Ao contrário, para manter a produção em ordem, para manter os serviços funcionando, estimulava a aglomeração, estimulava o contágio com uma teoria absurda de contaminação de rebanho, que segundo diziam, levaria no máximo 5 mil mortes. E o que nós estamos vendo agora é chegar a 500 mil mortes nesse país. É isso que esse governo fez.